Angola é o único país em que o bebê já nasce da barriga da mãe, ciente. Angola é o único país em que uma criança de 10 anos tapada no beco, já tem tramanca. Oi, caçulho é pra sua boba. Hoje, trago pra vocês 5 coisas que só acontecem em Angola. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal. Vamos embora. Angola é o único país diferente do mundo. Nos outros países, alguém quando morre, o peepo faz o que? Dá apoio à família, dá condolências, os pésames. Já que em Angola, não. Quando alguém morre, a primeira coisa que fazem é o que? Nas partilhas, no Facebook. Mesmo pessoa que não te conhece, tá a te partilhar. Não tô com o bico, pessoa que você nunca viu no mundo. Ninguém sabia que existe, tá vendo que existisse aquele tipo de pessoa? Tá vendo? Uau, ué, fulano é fulano. Fulano morreu, fulano morreu. Fulano é fulano, fulano. Só acontece em Angola isso. Em nenhuma parte do mundo acontece. Segunda coisa, Angola é o único país diferente do mundo. Em que se você cantar uma música podre mesmo, todo à toa, vai ser famoso. Exemplo. Terceira coisa, Angola é o único país diferente do mundo. Angola é o único país em que se você, estando sozinho, dizes não, possas. Isso é mau. Curtes de um famoso. Ou suposto angolano famoso, né? Digo assim. Curtes dele estando sozinho, você lhe admira, ué. Mas estando com toscamba, epá. Basta alguém tocar no assunto, é motivo. Ué, porra. Ué. Tá com aquele ué? Não. Aquele ué é mau, xé, ué. Viste o som dele? Eh. Não, aquele gamba, não vou te mandar. Aquele se nos pegasse mesmo, ué. Se nos pegasse, ué, nós estaríamos distantes. Aquele ué é mau, aquele canta muito, xé, ué. Se também é muito bobo, ué. Xé, ué. Esse mesmo é pensar pra você lhe admirar, também. Esse mesmo é pra você lhe admirar. Xé, ué, não faz isso. Eh. Se canta to, xé, ué. Não, não gostei, ué. Se canta to, xé, ué. Ó, sás. Angola é o único país no mundo que, se uma baby passa ao teu lado com um olhar estranho, mormão, te curteu. Xé, ué. Viste essa dama que passa aqui? Xé, ué. Porra. Há vez dito que a nanga me olhou? Eh. Não, essa bata é um mambo, ué. Não viste? Ei. Xé, ué. Não vou te manter. Essa nanga que passou aqui agora. Te curteu. Não fica no banzeiro, já é tomambo. Tô te falando. Assim mesmo, já é tomambo. Te curteu, mô tropa. Não fica no banzeiro, é tomambo. Te curteu mesmo. Oh, mô tropa. Viste como? Isso é só pra você ver. O beijo intenso. Pra ver o beijo intenso mesmo. Nanga me morreu, mas não tem nada. Esse catato gemel. Viste como? Esse catato gemel. Quinta coisa. E a que isso acontece em Angola. Angola é o único país que um youtuber nunca termina o vídeo sem pedir like. Então, mô tropa. Vamos embora sem contar like neste vídeo que eu peço. Se inscreva no canal até você não ter notificações. E não me esquece, né? Não se esquece, aliás. Se inscreva no canal. Mais uma vez. Me segue nas redes sociais. E os próprios dessa semana vão para... Tchuketa 2, Puto Sujo, Armando Francisco e Adelson Despi, rei dos passos. Aron News, Judeu São Pascual e Junior Beat. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.